Alguns trechos da Marginal Botafogo mais parecem um canteiro de obras. Obras paradas. Desde as últimas chuvas, a avenida vem passando por alguns reparos. Em fevereiro desse ano, quando uma forte chuva causou desmoronamento na pista, a prefeitura começou a fazer um trabalho para tentar conter as várias rachaduras que apareceram. A avenida é uma das mais importantes da capital. Por aqui passam cerca de 100 mil carros todos os dias. Só que a Marginal Botafogo não foi feita para suportar tantos carros assim. Hoje, existem 17 pontos considerados críticos. Em alguns deles, ainda somente meia pista está liberada, o que causa trânsito lento e congestionamento. Por causa dos problemas na pista, e depois de um laudo técnico, a prefeitura de Goiânia decretou situação de emergência pelo período de 180 dias. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, que já havia alertado a prefeitura sobre os riscos na Marginal, apoiou o decreto emergencial assinado pelo prefeito. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, as obras já devem começar na semana que vem. Nós vamos fazer um alai de concreto, duplamente armado, um concreto de alta resistência, para transformar o canal num elemento único, que hoje ele é separado em duas partes. Então nós vamos resolver a questão da instabilidade e, posteriormente, nós vamos ter que trabalhar nas causas, que é eliminar esse grande volume de água no período das chuvas, que é bastante superior à capacidade do canal. Dos 17 pontos críticos aqui da Marginal Botafogo, 5 ficam aqui nesse trecho, entre o viaduto da Avenida Araguaia com o viaduto da Avenida Independência. E é justamente por isso que as obras devem começar por aqui. A previsão é que as obras durem cinco meses. Até lá, a CEINFRA garante que somente os trechos onde os homens vão trabalhar terão parte da pista interditada. À medida que nós formos resolvendo cada um dos pontos críticos, como esses cinco, nós desinterditamos e passamos para os pontos seguintes. E sempre que possível, interditando apenas meia pista.